Oi galera, quem tá falando é o Kaique, beijo no meu canal de Avakin Life E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova asa nevascas Que você pode ganhar totalmente ela de graça aqui no Avakin Life, tá? Não é fake news, é verdade, cala a boca Mariana Meu amor, é totalmente de graça, você pode tá ganhando essa asa aqui de graça, entendeu? Mas antes de começar o vídeo, eu adiciono seu like, inscreve no canal E é isso, então, bora pro vídeo! Basicamente galera, pra ganhar essa asa aqui de graça Basta vocês virem aqui naquelas moedinhas ali lá do lado, tá vendo? Grátis Aí vocês vão vir aqui em Caixa Misteriosa Aí vocês vão vir aqui ó, novos itens de filmes de ação Galera, essa asa nevascas tá aqui na Caixa Misteriosa Só que não aparece pra mim porque eu já tenho ela, galera Então não aparece pra mim Mas vocês podem tá gastando os avacões de vocês pra tá conseguindo essa asa de graça, tá? Uns três amigos meus já conseguiram essa asa de graça Vocês podem tá aqui assistindo esses anúncios grátis, galera E ir ganhando essa asa de graça ou gastando as vacões Vai do seu nível que você quer Se você quer gastar vacões, você gasta pouco E se você for sortudo, você ganha asa Agora, se você não quer gastar nada E mesmo assim ganhar, que eu tenho um amigo que o nome dela é Elisabeth Que ela ganhou a asa Abrindo de graça, galera Aqui ó, esses aqui de anúncio Então vocês podem ganhar de graça também, entendeu galera? Então eu espero que vocês gostem dessa novidade É o vídeo de última hora que eu tô trazendo aqui pra vocês E um beijo E até o próximo vídeo A minha irmã vai ver aqui se ela consegue, galera Se ela conseguir, vai vir um vídeo aqui pra vocês Mostrando a asa que a minha irmã conseguiu ganhar de graça, galera Então tentem aí, galera E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau